Hoje acordei alegre, um grande dia pra celebrar O meu aniversário que acabou de começar Hoje é meu dia Hoje é meu dia Dia de festa, vou colocar o meu melhor vestido Sapato, cabelo, ah! E abraçar o meu sanção querido Hoje é meu dia Hoje é meu dia Festa, amigos e presentes Tem tudo pra eu ficar muito mais contente Mas antes eu vou ligar a TV Pra assistir o meu programa Predilato Ai, eu adoro os conselhos da Denise Ah, começou! Hello, darling! Olá, pupuxos! Vocês estão bem? Porque eu estou maravilhosa! Preparados pra mais um conselho bafônico da Denise? Então segura essa! O que você tem feito pra mudar a sua vida? Tá usando a mesma roupa de sempre? O mesmo sapatinho e penteado fora de moda? Ainda anda com aquele bicho de pelúcia todo encardido? Então real! Isa, gata! Tá na hora de mudar a sua vida! Ou as pessoas vão se cansar de você! Já imaginou? Seria um desastre, né? Não caia nessa! Faça algo diferente! Mude! Você vai ver que o impacto será bombástico! E esse foi mais um conselho de milhões da fada sensata Denise! Volto daqui a pouco! Beijinhos de luz, people! Gente! Eu acho que esse conselho da Denise foi pra mim! Até hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas! Sempre carregando sanção pra lá e pra cá! Dando coelhada nos meninos! Sempre tendo que ser a forte da turma! Será que ainda gostam de mim? Será que eu continuo assim? Será que ainda gostam de mim? Acho melhor eu não ser mais assim! Ai! E agora o que eu faço? Será que os meus amigos enjoaram de mim? No meu vestidinho vermelho? É! Ai! E eu já sei! Eu não quero mais esses vestidos vermelhos! E o que mais? Eu não quero mais esse monte de sanção! O que eu faço? Eu preciso mudar! Já sei! Eu não vou ser mais criança! Agora eu vou ser adulta! Hoje é dia de festa! Sim! É hora de brincar! Brincar com ser feliz! Comemorar com a nossa amiga! A gente perde fim! Pra sua morte! Sim! Agora se preparem que a Mônica tá aqui! Ué, cadê a Mônica? Ela atrasou? Será que ela parou pra fazer uma boquinha? E enganê-la! Vamos tentar de novo? Agora se preparem que a Mônica tá aqui! Ai, gente! Mônica, você veio! Nossa, você tá tão diferente! Que look é esse? Ah, vamos! E perdite! Finalmente a Mônica chegou! Seu aniversário começou! Será que a dentreça trouxe aquele coelhinho maldito? Finalmente a Mônica chegou! Seu aniversário começou! Seu aniversário começou! Vendo saber que de vocês que vai dançar assim! Lá, se faz de regra! Uou! Flá, se faz de regra! É! Direita! Uou! Esquerda! É! Direita! Uou! Esquerda! É! Gente, gente! Para tudo! E demais! Tá muito divertido! Essa galera tá muito empolgada! Vocês tão alazando, pessoal! Finalmente a Mônica chegou! Meu aniversário começou! Um clima diferente, a nossa Mônica mudou, mudou tão de repente! Nenhum sensão, ela agilou! Será que ela tá bem? Será que precisa de alguém? Um beijo, um abraço! Um abrigo! Talvez ela precise de um outro amigo! Vamos ajudar! Vamos ajudar! Vamos ajudar! A gente sente que a Mônica precisa da gente! Vamos ajudar! Vamos ajudar! O nosso plano é voltar com a distúrsa de sempre! Nós vamos dar um jeito! Vai ser de volta todo do limoê! Já pra brincar, pra cantar e dançar! Daquele jeito que só a turma da Mônica faz! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL